Enigma do Oriente Para que possamos descobrir se você ainda está no coração dessa pessoa, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? É, resposta via áudio pelo WhatsApp, tá bom pessoal? Bom, quero mandar alô para o pessoal que está participando do canal Pessoal lá de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Paraná Pessoal em massas, o Ceará, Fortaleza, Bahia Muita gente participando do nosso canal E isso é muito gratificante, tá bom pessoal? Bom, quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Quem ganhou, olha, a Vânia Cardoso Vânia Cardoso de Belo Horizonte A Vânia compartilhou o nosso vídeo em 123 grupos, tá? Lá no Facebook Vânia, você ganhou uma consulta de 30 minutos, tá bom? Vânia, lá de Belo Horizonte, Belo Horizonte O Vânia entra em contato no WhatsApp aí Obrigado, eu vi aqui os prints, conferi lá Você realmente está multiplicando o nosso canal Muito obrigado, Vânia E você, se quiser ganhar, faça como a Vânia, ok? Compartilhe nossos vídeos Que a gente fica monitorando o Facebook lá E com isso você pode ganhar também Bom, vamos voltar para o nosso tema Vamos ver aí, tá? Se essa pessoa, pessoal Ainda gosta de você Se você ainda está Se essa pessoa ainda tem sentimento por você É isso? Mentaliza aí Vamos ver se essa pessoa ainda tem amor por você Se ela ainda gosta de você Será que o coraçãozinho dela ainda bate por você, pessoal? Será que essa pessoa ainda tem amor por você? Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Quero mandar um pessoal de Portugal Grande, grande Portugal Portugal é maravilhoso, né? Lisboa, Braga É, viu como é que eu conheço? É isso, gente Bom, vamos lá, hein, pessoal Vamos ver se essa pessoa Ainda tem Tem amor, tem sentimento por você, tá, pessoal? Se você ainda está no coração dessa pessoa Será que ela ainda gosta de você? Mentaliza aí Vamos descobrir Se essa pessoa tem sentimento por você Se ela ainda gosta de você Se ela te ama Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Para que a gente possa descobrir, né, pessoal? Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você Se ela ainda te ama, né? Gente, muitas vezes as pessoas se afastam Mas o amor continua, tá, gente? Porque uma história não acaba assim, né, pessoal? Não é de uma hora para outra que as coisas terminam Entendeu? Então, tem gente que não consegue entender Acaba a relação Ah, mas você falou que ele me ama Mas sim, sim, gente Sentimento a gente não tira assim, não Entendeu? Às vezes você pode terminar com uma pessoa Mas a pessoa ainda continua gostando de você, tá? De verdade Só quem passa por isso sabe, né, pessoal? Eu ainda acredito que você ainda está no coração dessa pessoa Você acredita? Vamos ver se essa pessoa Se você ainda está no coração dessa pessoa Se essa pessoa ainda tem algum tipo de sentimento por você Aqui é o conselho Para você, tá? Vamos ver se você ainda está no coração dessa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente Lembrando, a opção 1 é da Santa Catarina A opção 2 é da Nossa Mãe Ansan Para quem já teve algum tipo de sentimento por essa pessoa A opção 3 é Nossa Senhora de Fátima A opção 4 é Nossa Senhora Aparecida Para quem nunca teve nada com essa pessoa Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá bom? Vamos na opção número 1 Santa Catarina Para saber se você ainda está no coração dessa pessoa Ok? Agora está corrigido, então vamos lá Salve Santa Catarina Se você ainda está no coração dessa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos ver se você ainda está no coração dessa pessoa Para você que escolheu a opção 1 Da nossa querida Santa Catarina Se você ainda está no coração dessa pessoa Gente, essa pessoa e você Tem uma história a ser vivida O erro dessa pessoa é que ela nunca demonstrou muito o que sentia por você Mas existe uma química aqui muito forte Essa pessoa hoje, a vida dela está parada Está tudo muito parado Ela realmente não consegue te esquecer A pessoa pensa demais em você Você ainda está assim no coração dessa pessoa, tá? Eu vejo aqui essa pessoa Sentindo uma forte atração por você ainda, tá? E o desejo que essa pessoa tem É um desejo de novidade De saber alguma coisa sobre você Entendeu? Porque hoje, hoje essa pessoa Pensa totalmente diferente daquela pessoa que você conheceu Você sim, ainda está no coração dessa pessoa E está muito forte, tá gente? Essa pessoa acredita que você ainda está no caminho dela também E ela acredita que um dia vocês ainda vão se reencontrar Para viver uma história, tá? Essa pessoa acredita muito nisso Muito Ela acredita muito que vocês ainda vão reviver alguma coisa no futuro, tá gente? É uma pessoa que tem paixão Tem desejo É uma pessoa que ela tenta se ocupar com outras coisas Para não pensar tanto em você Para algumas situações essa pessoa tem até uma pessoa já, né? Vocês se separaram Porém, essa pessoa vibra muito a sua energia Vibra muito você Só que vocês têm uma história, ó Rainha de paus e rei de paus Vocês têm uma história a ser vivida Por mais que você Ah, mas eu não quero tal, tal, não Vocês ainda têm uma história a ser vivida Você ainda está no coração dessa pessoa? Sim Essa pessoa Ela toma coragem Para tomar algum tipo de iniciativa em relação a você ainda Você e essa pessoa ainda vão viver Vão ter uma reconciliação aqui Vão viver uma história ainda Muitos aqui vão ver uma história E vejam o final feliz no amor Ah, tem 10 anos, 15 anos, um mês Não importa o tempo Você e essa pessoa ainda vão vivenciar uma história Gente, o casal, o rei de paus O rei de paus Rainha de paus O as de copas Que é a melhor carta do baralho cigano para amor E o dez de copas Que é a finalização do amor Vocês ainda vão ter uma família Ou vão reconstruir a família E vão estar juntos Muitos aqui que acham isso impossível Vocês vão queimar a língua Para você que já teve uma coisa com essa pessoa Essa pessoa ainda vai voltar para a sua vida Mais cedo ou mais tarde Essa pessoa retorna E sim Você tem um lugar Cultivado no coração dessa pessoa lá Cativado, desculpa Você está dentro do coração dela Mas cultivado também Porque você cultivou isso, né? Então realmente Esse coração dessa pessoa Pertence a você Entendeu? E você realmente mexe demais Com esta pessoa Pode ter certeza que essa pessoa e você Vão viver alguma história ainda Tá bom? Bom, vamos ver qual é o conselho do universo Para você em relação a essa pessoa Eu estava aqui pegando a vibração, pessoal É muito forte aqui Realmente é isso que eu falei Quem escolheu aquele montinho número 1 Quem escolheu o montinho número 1 Vai viver uma história com aquela pessoa ainda Eu fico parado, às vezes Eu fico ouvindo as entidades, tá? E realmente eu vejo aqui Essa pessoa e você tendo uma ligação maior Tá bom? Vai ter uma nova chance Recado do universo para você Amor verdadeiro Eu não estou falando Este romance é de uma vida Sua vida amorosa está sendo afetada pelas crianças Bom, muitas pessoas aqui estão pedindo Força a Cosme e Damião Para poder ter esse relacionamento de novo Entendeu? E eu sei que vocês vão ter esse relacionamento Tá bom, pessoal? Gente Vocês não têm noção Vocês não têm noção da energia que eu senti aqui Fiquei até um pouco parado Bom, lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Em especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção Temos uma promoção Aonde eu respondo Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? É Jogamos busos, tarô e também baralho cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Alô Portugal, alô Japão Austrália, México Portugal em peso participando do canal Braga, Lisboa Todo mundo aqui de Portugal participando O pessoal do Brasil nem se fala Vocês são os melhores Pernambuco, Maranhão, Recife Alagoas, Minas Gerais São Paulo, Rio de Janeiro Todo mundo aqui, ó Porto Alegre Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Santa Catarina Muito obrigado, pessoal Opção 2 Manhã Vamos ver se você ainda está no coração dessa pessoa Mentaliza aí Por favor Será que você ainda está no coraçãozinho desse ser humano aqui? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, pessoal Vamos ver se você está no coração dessa pessoa Traz Traz a energia dessa pessoa pra cá Vamos ver Se você ainda está nesse coração Pra você que escolheu a opção 2 Da nossa querida Mãe Ensan Eita Ensan Epa Eita 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 Se você ainda está no coraçãozinho dessa pessoa Bom, pra você que escolheu a opção 2 Da nossa querida Mãe Ensan Se você ainda está no coração dessa pessoa Gente, está sim, tá? A pessoa acredita ainda num recomeço com você Mas vai demorar Porque essa pessoa ainda Entende que você está azeda Ou azedo com ele Mas essa pessoa acredita que está no caminho certo, tá? Que na verdade você ainda gosta dela também A pessoa entende que vai chegar uma hora Que ela vai ter uma nova oportunidade com você Porque há muito desejo entre vocês Não é ilusão Essa pessoa sabe que você gosta dela também, tá? E acredita ainda na possibilidade de ter um relacionamento sério com você Eu vejo que essa pessoa Ela entende que Você hoje É uma pessoa que está fechada pro mundo, tá? Você hoje se tornou uma pessoa um pouco mais fria Esse afastamento Essa pessoa entende Que deixou você bloqueada Ou bloqueado Essa pessoa É uma pessoa que fica triste sem você, tá? Independente da situação Quem errou, quem não errou Estou falando aqui Se você ainda está no coração dessa pessoa E você ainda está, tá? Essa pessoa sabe que houve Erros na relação de vocês E ela entende que o erro foi das duas partes, tá? Com isso ela entende que vocês ainda vão ter um início Um reinício futuramente Assim que a poeira baixar Assim que vocês Assim que o universo Entrar no meio dessa história E aproximar vocês novamente Vejo aqui que essa pessoa Hoje Hoje Ela deseja trazer uma transformação Pra essa relação Aonde ela já está começando A seguir determinadas coisas Que você falou pra ela Que ela deveria mudar E ela realmente reconhece Que tem que mudar Porque foi uma dessas coisas Que ela não fez Que ela não seguiu, né? Que fez vocês terminarem essa relação aí Só que ela tem muito apego a você Tem muito amor Tem muito tesão Muito desejo Tem ciúmes de você Essa pessoa te vigia, tá? Vocês tem toda uma história juntos aí E essa pessoa não consegue assim Largar essa história de uma hora pra outra, tá? Porque há muita coisa envolvida aqui Por isso eu vejo Hoje você pode vibrar com a energia De não querer essa pessoa de novo Mas eu vejo aqui Que vocês realmente vão ficar juntos ainda, tá? Independente do tempo Vocês têm uma história a ser vivida Essa pessoa tem muito apego a você E você a ela E o melhor ainda vai vir pra vocês dois, tá? Eu acredito muito no que eu estou vendo nas cartas aqui E vejo satisfação amorosa Vejo um recomeço na vida de vocês dois ainda Pra maioria das energias aqui Essa história não acabou E é claro que você tem um lugar no coração dessa pessoa ainda Ela pode demonstrar Ela não pode demonstrar Ela pode estar tentando a vida com outra pessoa Não importa O coração dela é seu E ela volta Bom Aqui fala Sua vida financeira pode atrapalhar a sua vida amorosa Fala aqui que você age muito por impulso Você age sem pensar O universo pede pra você realmente Aprender a se controlar um pouco também Nem tudo tem que ser como você quer Pare de termosia Que as coisas vão dar certo pra você É o que o universo fala Não confie em qualquer pessoa O universo pede pra você também Não haja como criança Não haja tão sem maldade com os outros Tem muita gente maldosa que lida com você aí É o que o universo mandou te falar, tá bom? Lembrando a vocês É uma tiragem pra várias energias Se não combinar com a sua energia Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Em especialidade na área amorosa Tá bom? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Agradeço a todas as pessoas que estão deixando os comentários Todo mundo que tem participado dos vídeos Vocês são maravilhosos, tá bom? Agradeço as pessoas que estão fazendo o trabalho Que já conseguiram seus objetivos Tem vários relatos chegando aqui no WhatsApp Gratidão aí Pela consideração de voltar pra dizer que deu certo Isso é muito gratificante Nossa, Sueli Sueli de Salvador Aquele beijo Opção 3 Nossa Senhora de Fátima Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver se você ainda está no coração Se você está no coração dessa pessoa Ah, mas como eu vou estar no coração se eu nunca tive nada? Não importa, gente Você pode estar no coração de uma pessoa sim, tá? Essa pessoa aí Você está conhecendo Vamos saber se você está no coração dela Essa amiga antiga aí Se você está no coraçãozinho dela Se ela tem maldade com você Mentaliza a pessoa que você nunca teve nada E vamos saber se você está no coração dessa pessoa Será que essa pessoa está com maldade com você? Será que ela quer algo a mais? Salve Nossa Senhora de Fátima Opção 3 Se você ainda está no coração dessa pessoa Se você está no coração dessa pessoa E o recado do universo pra essa situação aqui Traz energia dessa pessoa pra cá Você está no canal da Coruja Canal Enigma do Oriente Lembrando a você Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Tá bom? Tá que nem uma senhora ontem Ontem eu botei um tema Que eu não lembro qual é o tema, né? Aí a moça Mas ela está separada há 20 anos Mas não fui eu que pedi pra ela pensar nessa pessoa Que ela está separada há 20 anos Pô Você está entendendo? É você que pensa na pessoa Se você pensou nessa pessoa Você quer a resposta dessa pessoa Entendeu? Imagina duas pessoas orgulhosas Que não dão um braço a torcer Você não vai ter ela nunca Porque o orgulho não leva ninguém a nada Entendeu? Fica a dica Opção 3 Nossa Senhora de Fátima Vamos ver aqui, pessoal Se você tem um lugar no coração dessa pessoa aqui Você que nunca teve nada com ela Pessoal Aqui Saiu a carta que vocês vão colher alguma coisa com essa pessoa Então você está no coração dessa pessoa, tá? Eu vejo aqui essa pessoa tendo planos com você, tá? Essa pessoa aqui Ela tem até algum tipo de sonhos com você Ela já fica projetando coisas A pessoa tem paixão por você A pessoa tem desejo A pessoa se sente segura quando está com você, tá? E a pessoa já pensa numa relação sólida com você A pessoa aqui é uma pessoa que já tem sentimentos Tem muito desejo, tá, gente? O casal Rei de pausa e Rainha de pausa Aqui tem muito desejo, gente Essa amizade de vocês tem desejo Tem vontade de estar juntos Essa pessoa pensa demais em você Por isso que você não consegue tirá-la da sua cabeça, tá? Eu vejo aqui essa pessoa O melhor pra vocês ainda está por vir, tá, gente? Essa amizade aí vai ter celebração logo, logo Tem paixão no ar E tem todo envolvimento sexual aí, tá? Muito desejo sexual Vocês estão vibrando vontade aí, sexuais Essa pessoa aqui sim, tá? Tem você no coração Essa pessoa entende que Você trouxe pra ela Um momento de felicidade Você resgatou ela De um momento de bastante tristeza Que essa pessoa estava Você chegou Deu o braço Deu a mão Deu a perna Deu tudo pra essa pessoa Deu toda a atenção que ela queria E você realmente está fazendo ela ressurgir Vejo aqui uma conexão muito forte entre vocês Vejo de novo sucesso e momentos felizes Você, essa pessoa, tem uma conexão de vidas passadas, tá? Por isso eu vejo uma nova oportunidade De vocês vivenciarem Vocês já tiveram alguma coisa no passado E agora vocês estão se encontrando Pra reviver essa história Essa pessoa Já planeja algo a mais com você, tá? Você está Totalmente no coração dessa pessoa Que você trouxe pra mesa de jogo aqui Mesmo sem nunca ter tido nada sólido com ela Você já tem um lugarzinho aí Já nesse coraçãozinho Qual o recado do universo? Preste atenção nos sinais que essa pessoa está te dando, tá bom? Alma gêmea Não estou falando Conexão de vidas passadas Gente Os oráculos, o baralho Ele é perfeito Se você seguir a sua intuição Ele te mostra realmente O que ele está querendo dizer Não combinou com a sua realidade Você acha que não é pra você essa tiragem Faça uma tiragem com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Quero mandar alô Para o pessoal de Niterói Minha terra Para todos os meus vizinhos Minhas vizinhas Todas as pessoas que Indireta ou diretamente Estão me ajudando na minha vida Agradeço também A todo o pessoal de São Gonçalo Alcântara Maricai Itaboraí Baixada Fluminense Zona Sul Barra Recreio Todo mundo aqui No meu No nosso No seu canal Enigma do Oriente Pessoal de São Paulo Presidente Prudente Campinas Santos Litoral Burumbi Todo mundo Gente Todo mundo Está aqui Quero saber Quem ama Nossa Senhora de Fátima Coloque amém nos comentários Opção 4 Nossa Senhora de Fátima Vamos saber se você está no coração dessa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos ver se você está no coração dessa pessoa Lembrando que a opção 4 São para pessoas que nunca tiveram nada Com esse ser humano É uma amizade nova Uma amizade antiga Um possível novo amor Mentaliza aí por favor Traz a energia dessa pessoa para cá Ative o sininho Tá pessoal Quem não está recebendo notificação do canal Você tem que marcar e desmarcar o sininho De novo Tá Mas olha lá para ver se você vai continuar inscrito Tá Ou inscrita Para você que escolheu a opção 4 De Nossa Senhora de Fátima Vamos ver se você está no coração dessa Desculpa Nossa Senhora Aparecida Vamos ver se você está Ai que eu amo as duas Sabe gente Vamos ver se você está no coração dessa pessoa Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Bom, para você que fez a sua escolha Como se você Tudo bem, você conheceu essa pessoa agora Você está lá junto com ela Vocês se afastam pela mente Pelo coração você ficaria ali com ela Direto Tá entendendo? Eu vejo essa pessoa realmente Querendo um compromisso com você Essa pessoa não consegue ficar longe de você Você está muito forte na mente dessa pessoa Aqui eu vejo essa pessoa hoje vibrando uma energia De muito desejo por você Essa pessoa é uma pessoa que já tem tesão por você Ela está louca para ter um encontro íntimo com você E eu vejo tudo favorecendo uma conquista amorosa É uma pessoa, gente Que ela faz tudo com muita sabedoria É uma pessoa que só se move com segurança E se ela está se permitindo se envolver com você É porque ela tem certeza do que ela quer Ela sabe o que é melhor para ela E vejo segurança e estabilidade afetiva Na relação de vocês Essa relação vai virar uma relação muito sólida Eu vejo muita base para essa relação dar certo Eu vejo uma grande mudança na vida dessa pessoa e na sua Eu vejo realizações, vocês conquistando, tendo sucesso juntos E muitas vitórias E uma conexão incrível que vocês têm Eu vejo aqui Essa pessoa é com muita atração física Tem muita química Como eu falei Muito tesão Carta de desejo uma debaixo da outra Essa pessoa aqui é uma pessoa que começou devagar Uma amizade Essa pessoa adora o carinho Adora a sua atenção Eu vejo aqui, gente Duas cartas de relacionamento carna Vocês se reencontraram Por isso que tudo encaixa perfeito, né gente Aqui você realmente está no coração dessa pessoa E hoje Essa pessoa vibra até medo de te perder Porque é perfeito demais Por isso que ela fica um pouco assim desconfiada, tá Ou desconfiada Porque tudo se encaixa perfeitamente, tá Do nada vocês pensam no outro Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Participe da promoção se você não quer uma consulta inteira Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Não deixe que a área financeira atrapalhe a sua vida Não pense Só na área financeira Pense na sua área amorosa Pense em tudo É o que o universo fala Expresse seu amor Vá em frente Que você vai ter um relacionamento com essa pessoa aqui Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão É o canal Enigma do Oriente